Música Malandramente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai sapada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o rei de um caminho Vai se ver por aí 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 Ai sapada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o rei de um caminho Vai se ver por aí 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 A menina inocente A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramente Fiz cara de carente Envolvida com a tropa Começou a seduzir Malandramente Meteu o pé pra casa Diz que a mãe tá ligando Vai se ver por aí Ai safada Na hora de ganhar madeirada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o rei de um caminho Vai se ver por aí 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 Ai safada Na hora de ganhar madeirada A menina meteu o pé pra casa E mandou o rei de um caminho Vai se ver por aí Vai se ver por aí Vai se ver por aí Não, troca a pé Troca a pé Oi! Oi!